E aí Hello my friends my boys my girls aqui é loja c e voltei aqui com mais um vídeo dessa vez estou aqui com dragoball x5 xv não sei e quero mostrar aqui para vocês o modo história Esse aqui é o modo história que a gente volta no passado todo mundo já deve estar sabendo de tudo que a gente voltar no passado tem uns bichos mexendo com o passado modificando tudo e nós temos que fazer eles a gente tem que modificar fazer a história percurso da história correto então vamos aqui E aí A CIDADE NO BRASIL FAMO EARLY DE applying EARLY うまい 回想 TENGE! O... 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 To... Tão-san? Tão-san que Ginyu-je? É... Tão-san que Ginyu-je? E aí Ahahahahahahaha... Não! Você é o melhor dos seus filhos! Não, não conseguimos. Você é o melhor dos seus filhos. Você é o melhor dos seus filhos! Você é o melhor dos filhos! É. Eu vou te ajudar nos outros filhos. Apenas! 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 Nossa! Estava muito forte! Que pena! inseu, mas... Apenas! Apenas! Está crescendo! Apenas... Não será algo de bom. Esquerda! Isso é apenas, nossa! Isso é que está infringindo! Primeiro, o que é o Ginyu? Há que nem o Ginyu? Não é possível conquistar a Ginyu. Temos que já queimado um pouco de resfixão. Eu já estou achando um pouco de espalho. O que é o Ginyu? O que é que você está fazendo? Quem vai ficar com o Ginyu? A gente vai ter que ir para o Ginyu. E você vai ter que ir para o Ginyu. E você vai estar com o Ginyu? Vá ficar com o Ginyu. O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo Ginyu. Era o creninho para conseguir esse treino. Muita vida é muito forte. Agora vocês ficarão tão forte. Vamos lá. Vê o chão. Vê o chão. Vê o chão! Vê o chão. 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 Ah! Você não está falando de nada! Não sei se você está com medo, não sei o que mais! Ah! 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 Você tem que ter feito um pouco de bom tempo! Não sei se você não sabe quando não está com medo! Você não está com medo! Ah! 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 É isso que é um gol! Ah! Ah! Ah, não é isso que você não sabe! Não sei se você está com medo! Não sei se você está com medo! Ok! Vamos continuar a história aqui. Tá. Hum! Bem-vindo. Já está chegando agora. Já está acabando. O que é que é isso? Vícume-Ultra-Vikingas! Go-Go! O que é que é isso? N-N-N-N-N-N-Rifoliado-Hejú-Ultra-Vikingas! As pulas têm ilegas! Seu esse tipo de ataque tá falando com ele? Qual é que é essa? É verdade. Como a gente vai morrer do segundo limite! Vícume-Ultra-Vikinga! Vícume-Ultra-Vikingas! Vícume-Ultra-Vikingas! Seu esse tipo de ataque típico! Rígume-Ultra-Vikingas! É verdade que é muito legal! Escuta! Me engano, Infelizante! Eu vou te dar o pedido!! Eu vou te dar o dedo!! Vou te dar o dedo!! Eu não sei quem estou agora! Lirem a Tsuta! Opa!! Isso vai acumular!! Fica doelo!! Fale! 3 contra 2 Errotados, 3 contra 2 Errotados, o que foi pela mão? Errotados, 3 contra 2 Errotados, não era assim? Errotados, 4 contra 2 Então, um pouco de dano, cara Está muito bom Aquela época Apesar o seu quadro O que é isso? Irré Que... Que... O que você está falando? A Fedora de Kamehameha. O que que é o Goku? O que você está falando? A Fedora de Kamehameha. Volte o sininho dela. Ih! Precisa ter que o que eu estou falando. Eu, 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 eu... Não, não. Não! Inscreva-se em um lugar. Não, não! Antes de soltar um lugar, não! Seja só um lugar, não se senta. Deixe cuidado. Tem chance para as chances de voltar. Eu acho que agora. Eu tenho que me derrotar com o Vô-Fu-San. No lugar de cá! TCHOU! 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 Por que? Não vai conseguir! Você não está ali? Por que? Não! Estou soltando! Ah... Estão estupendo! Tivemos! É aqui há dois anos! Aqui é! Meu Deus! forts! Você se esqueça! Não sei, cara, para de fugir. Que? Não sei muito bem atordo. Não sei ela, meu irmão. Agora não vou me derrota. Agora coloquei um dos seus poderes. Noco. Um dos protegidos e procurarei usarei a pavos do Dragon Ball. Basta agora. Agora não vou me derrota agora. Vou me derrota. Eu vou te ajudar! Entendi! Isso é bom! Vamos! Eu vou te preocupar com o seu corpo, mas... Você vai estar com você, Goku. Eu vou te ajudar! O que foi? E o que que eu fiz? Não sei. Vai ter que ser de novo, velho. Não foi bom, velho. Ah, 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 ah... Itadou. Í, f... しまった! Uy, ué... Não se go por! U, ué... Ué, ué... G worda... K, Kurelii-san! P,ちょっと待って. Pulumí, vamos lá, vamos lá! Ele... Não é que... Pón... Esse cara é um cara com a gente com uma vez! O que é isso? O que é isso? Então... O que é isso? Sim... O que é isso? A gente vai repetir o Dracos. Eu não posso fazer uma unha. Aqui há um Dracos. Lembra que a gente vai derrubar um Dracos. E aí E aí Toma Na tua força E aí E aí E aí E aí Tem mais um Olha E aí 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 É o combo negão Tira com a outra Golpe destruidor Ah É isso aqui E aí 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 Só nessa Cadê? Ale Melhor golpe dele é esse E aí Pegou ainda E aí Pegou ainda As propostas não conseguem terá um inferno impressionante. Como a gente não vai me derrotar? Usar um inferno impressionante. Cira um inferno impressionante. Vrai! Você não se perdeu! N facets de nada! Não, não fui! Nem eu gostei que sente de ser down-tadá-lo. Não, quero que você se despegue. Não, mas se sente de tocar um inferno! Ficou puxou! Ficou mui. Agora, fica mais docento! Há B west. Ficou mui! Foi e me desculpe! Ficou mui! Ei, a gente, é um meio que confusa. Ele está apertado! O... woulda... Vocês até estão com os看úas depois! Como você está? P-pode! Vá! Espírito! Fique-se! Mas... agora é o atributo do Dragon Ball. Agora, você deve ter que me desistir. Vai, cara! Meu Deus! Não, acabei com ele. Não sei ter como sair aqui. É, não. Seria maneiro isso desse. Eita! Errei tudo. Ah, se eu tivesse com meu corpo agora, hein? Todo mundo pode se aljbrar. Pelo menos eu tava com vida baixa aí já, tá ligado? Então, tipo, é bem bem. Errei. Vai, agora acertei. Toma, negão Não, não Destrui Eita, tem mais Não atrapalha, é meu progresso Eita Uuuuh, na força Uuuuh, na força Eita, ele morreu Deve ter desmirado, só Errei Ah, não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Negativo Ha 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 Vai Vai Eita Eita Agora todo mundo nesse aqui Errei Não Nan, anda todo mundo nesse aqui Cabeça tá costando Uhul Foi Cadê Ah Toma 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 O que é isso? Ah, eu... Ah, ainda bem! Oh... Esse daqui foi o quê? Foi o ranking melhor. Ae, fui bem. Melhor, né? Melhor que ser. Boa pro próximo, ainda tem mais! Depois dos funcionários são mais rápidos! Depois dos funcionários é melhor que a gente está em casa. Você quer fazer isso? Ei, ei! O que você tem que fazer com você? Não tem mais de todos os inimigos! Ei! A gente está morta! É verdade. O corpo é meu, negão. Eu tenho um golpe de moto. Ah, meu amor! Muito bom. É o meu corpo! Eu não vou ajudar! O cara é um golpe de vez em mim. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. O cara é um golpe de dinheiro! Eu não estou aqui. Atenção ao Nintendo M-Mеньique! O-mei! É uma fug Harrison! casting o D.C. Descubri meu! Rescubri meu! Abertura! . 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 Obrigado, vencedor! O problema do Dragon Ball é muito grande. Mas, se você tiver o seu corpo, eu vou voltar logo. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Ah! Explica! Explica! Não é isso! Vamos lá, o clã. Rolou um probleminha aqui que eu precisei resolver. Mas vamos lá. Vamos ver. Eu tenho um corpo! Ah, estou dando muito pouco dano. Ah, não! Não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o Ginyu, é a história da verdadeira história. E o que está acontecendo com o Ginyu? Ah! O que está acontecendo com o Ginyu? Ah! Ah, não! Isso! Pouco de acertar, ainda bem. Poucos acertaram, ainda bem. Isso! Errei. Mas, eu posso derrotar o Ginyu? Sem acertar! Agora, você está com o Ginyu! Ah, por que você vai... Ah, enfim. Ah! Ah! Não! E o Ginyu! Ah, não! O que? O que eu posso derrotar? Olha! Não! Ah, não! E aí o o o o O o o A Bíblia está bem. Eu sou um grande inimigo. A Bíblia está bem. Eu quero te dar uma diferença de você. Ponto. Tanto que não está bem. Eu quero te dar uma espécieira. Eu quero te dar um aço de que eu estou por perto. Eu quero te dar uma espécieira. Eu quero te dar uma espécieira. Tô com vida muito baixa. Derrotaram... Derrotaram na VTA. Caramba! Não! Foge! Morri. Mentira, cara! Não! 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 Mentira! Clã! Tô tentando muito passar dessa fase. Não tô conseguindo. Vocês não viram, cara. Mas eu tentei mais do que essas vezes aí que vocês estão vendo o jogo. Então, vou ter que jogar batalhas paralelas. Modo online ou offline, sei lá. E upar mais, velho. Pra depois conseguir passar dessa missão. Mas, mesmo assim, espero que vocês tenham curtido. Foi uma boa missão. O vídeo parece que tá maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Favorite aí pra ajudar na divulgação. Deixa um like aí se curtiu. E comenta também aqui o que que você acharia uma crítica aí. Construtível aí pra ajudar o canal. Então, é isso aí. Abraço. Fui com Deus. Fui.